E aí galera, vamos fazer o sorteio aí da tatuagem com o nosso amigo Leno, que tatuou o Silvão aí hoje, fez uma tatuada, velho. E mano, vamos ver aí quem ganhou uma tatuagem aí do Leno, por conta da MCG, mas é o que a gente lançou hoje aí na hora. O Leno vai tirar o cupom aí. Alessandro, quem ganhou, velho, final do Telefone 2008. Valeu, parabéns. Depois é só marcar com o Leno lá a tatu, velho. Vem uma sessão de tatu aí. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sortear E aí 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 E aí